Pela rua eu caminho olhando pra chuva Escuto baixinho, cai em cada gota E sua voz falando, vamos tentar de novo Que a vida é curto amor O poste na frente da minha casa já não me ilumina mais Eu tô vazio por dentro, me deixa eu só quero ter minha voz Que desapareceu quando você foi embora Eu quero voltar no passado, eu não gosto da galera Eu tento e destento esse problema resolver Mas parece que como antes nunca vai ser Escrevo isso na chuva, mas a folha borra e tudo se vai Já é que pega de luva quando eu te vejo o meu mundo cai E já sinto que a dor é temporária e que isso tudo um dia cicatriza Só queria saber como faz pra remover você da minha vida Então, hoje a noite eu vou bloquear seu contato Não quero mais ver suas mentiras no meu celular Se me amava tanto, então por que me deixou eu Eu sempre te falei que queria ficar Talvez eu não tenha nascido pra amar ninguém Ou eu só me entregue demais pra alguém Todas as vezes que eu me senti suficiente Pensando que o problema sempre fui eu Eu percebi que eu fiz até mais do que devia Escrevo isso na chuva, mas a folha borra e tudo se vai Já é que pega de luva quando eu te vejo o meu mundo cai Já aceitei que a dor é temporária e que isso tudo um dia cicatriza Só queria saber como faz pra remover você da minha vida